A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, continuando aqui no livro Paulo Estevam, no meu livro a página 213, é o segundo capítulo da segunda parte, onde o Saulo, ele está conversando com Gamaliel. Gamaliel era aquele rabino responsável pela vida religiosa de Saulo no passado. Gamaliel foi uma pessoa que foi conhecer a Casa do Caminho, que teve contato com o Evangelho, ficou muito impressionado com o que ele leu, o que ele ouviu e o que ele viu na prática. Na verdade, o que ele viu na prática, na Casa do Caminho, foi o que chamou a atenção dele. E nesse momento ele está conversando, essa é a primeira conversa de Saulo com o Gamaliel. Ou seja, é o primeiro momento que o Saulo conversa com alguém judeu do nível alto de conhecimento, no caso ele que possui rabino, que conversa sobre Jesus. Então, nesse momento, o Gamaliel fala para ele, Saulo, meu filho, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu Evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu Espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na tua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhá-los por quem é maior que Moisés. É muito interessante nesse momento, quando ele fala que é maior do que Moisés, não é de respeito, mas é em relação à mensagem, ao que trouxe, ao trabalho da humanidade. Moisés é a primeira revelação que vem trazendo essa situação do Deus único. E Jesus veio trazendo já esse passo à frente, que vem trazendo essa lei de amor. E aí ele diz o seguinte, o Saulo responde, Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitiço absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiro e sem ninguém. Porém, alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma batida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressacir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, pelo quadro da Sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de Rabino não me poderá interessar o Espírito sincero, porque, de outro modo, seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi, então, demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Então, nesse momento, o Saulo está fazendo essa recapitulação da vida dele, né? As pessoas que ele foi buscar, como é que foi o resultado dessas amizades dele. E o Emmanuel diz que, e concluindo a rogativa com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou, Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargorosas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. É interessante que agora, na hora da dor dele, do Saulo, ele está procurando alguém que ele julgava realmente uma pessoa equilibrada, de bom senso. Mas lembra, lá no início, quando ele foi fazer o grupo para convencer o início da perseguição dos cristãos, ele não chamou Gamaliel, porque ele até falou mais ou menos assim, ah, o Gamaliel tem aquela mania de bom senso, e agora ele está vendo isso como uma qualidade quando ele diz que realmente ele sempre enxergaste as soluções do bem. Esse é um grande ensinamento para todos nós. Quando nós olhamos alguma situação, nós conseguimos olhar com sugestões para o bem, quando nós emitimos uma opinião, um conselho, quando nós emitimos a resolução de algum problema, ela gera tranquilidade ou gera confusão? Isso é muito importante, isso é um grande ensinamento para todos nós. E o Emmanuel fala que essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos suas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. esse ensinamento aqui, gente, se a gente aprender, vai ser muito importante para todos nós. A proposta do Gamaliel, que é um homem de bom senso, que é examinemos as suas dúvidas de maneira particular, ou seja, de uma a uma, vamos estudando e vamos ver qual é a solução adequada aos problemas, agora, essa solução, ela vai ser analisada à luz dos ensinamentos do Cristo. Porque se a gente for definir, decidir alguma coisa e a gente usar sempre a luz da doutrina espírita, a luz do Evangelho, ou seja, a maneira do Evangelho, como Jesus nos ensinou, com certeza nós vamos errar menos e consequentemente vamos sofrer bem menos. E aí continua, e após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava, falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes, também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida, viste Estevão morrer sob pedradas e que mais. O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. esse é uma reflexão profunda, é um ensinamento profundo para todos nós, porque, como ele diz aqui, a lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Tudo que envolve Jesus tem que estar do lado oposto dos benefícios pessoais. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, este é um grande ensinamento e muitas vezes os religiosos de um modo geral se sentem protegidos por conta da religiosidade. Eu conheço várias pessoas que abandonaram a religião porque não tiveram seus pedidos atendidos, porque brigaram com Deus porque tinha feito aquele pacto mas o pacto de tomar lá da cá e não genuinamente uma religião que faça a gente compreender a vida. Isso é um grande ensinamento que a gente se desapegue dessa barganha porque muitas vezes as pessoas mudam de religião mas elas continuam com aquela essência. muitos católicos vão ser espíritas mas aí troca a missa de domingo pela palestra troca a hóstia pela água fluidificada deixa de ser devoto de Santa Rita e vai ser devoto de Doutor Bezerra deixa de fazer a novena a promessa mas continua falando Doutor Bezerra se curar meu filho eu dou dez cestas básicas ou seja continua com a mesma essência de barganha trazendo a espiritualidade numa materialidade de troca esse aqui é um grande ensinamento para todos nós o Emmanuel continua falando o moço o moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão as quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo e aí o Gamaliel fala a respeito das dificuldades que diz experimentar depois do sucesso de Damasco nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo nossos avós antes de receber o maná do céu atravessaram tempos sombrios de miséria escravidão e sofrimento sem as angústias do deserto Moisés jamais encontraria na rocha estéreo a fonte de água viva e talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida que região seria essa se guardando as compreensões mais vastas de Deus descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção há tamareiras frondosas e amigas medrando nos areais ardentes essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados cheio do pão divino para matar nossa fome nas minhas reflexões solitárias cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o evangelho do Cristo Jesus gente isso é uma coisa muito interessante porque nas reflexões dele a terra prometida que vem de Moisés que está lá nos livros da religião judaica essa terra prometida aos judeus na verdade é o evangelho essa terra que salva essa terra que é fértil essa terra que promove o ser e não a terra física do plano físico que causa guerras nas suas conquistas então essa aqui é muito interessante muito interessante mesmo essa reflexão que o Gamaliel como judeu judeu faz e ele continua assim e a meditação nos sugere comparações mais profundas quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes asseverando que o terreno era inóspito que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais que os habitantes eram intratáveis devoradores de carne humana mas Josué e Caleb num esforço heróico penetraram a terra desconhecida venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel não temos aí um símbolo perfeito a revelação divina deve referir-se a uma região bendita cujo clima espiritual seja feito de paz e luz adaptarmos ao evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma olha que coisa linda que poesia e aí cada um de nós pode fazer uma reflexão tipo assim será que eu consigo entender a magnitude dessa frase será que eu consigo compreender esse pensamento de Gamaliel será que o evangelho pra mim é isto também será que eu já encontrei esse manancial no evangelho essa terra prometida esse alimento essa água que vai matar a minha sede será que eu já encontrei isso o que significa o evangelho pra você qual é a diferença na sua vida no seu dia a dia do evangelho o que que ele te move quando que você aplica ele faz parte do seu dia a dia gente nós precisamos fazer essas reflexões nós precisamos dar essas respostas a nós mesmos pra gente saber o que que a gente está entendendo disso tudo o que que está sendo essa religião o que que está significando ler estudar ou falar que é cristão qual o significado real disso e o Emmanuel continua as palavras aqui do Gamaliel a nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na Terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino é preciso pois marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração esse ensinamento aqui no dia que a gente aprender transforma nossas vidas porque ele está falando sobre essa experiência que ele teve com o Estevão com a casa do caminho com o trabalho lá ele viu o trabalho na prática o Evangelho na prática e lá ele viu como sendo a fonte do leite da sabedoria e do mel do amor divino esse alimento esse alimento da alma que é esse serviço é o servir e o Emmanuel diz que nesse momento Gamaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras Sauro estava admirado aquelas comparações tão simples aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus deixavam-no perplexo a sabedoria do ancião renovava-lhe as forças alegas tua estranheza continuava venerando amigo enquanto jovem o fixava com interesse crescente com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas entretanto Sauro basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la mas quanto a ti é preciso convir que estás ainda muito moço podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito para isso é indispensável simplificar a vida recomeçar a luta Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam certamente manipulou instrumentos rudes aplanou estradas onde havia abismo a custa de esforços sobre humanos e aí o Saulo pergunta e que me aconselhais neste sentido agora a gente vai ver aqui a diferença entre o papel do rabino e o papel do cristão e aí ele diz para ele o seguinte o Gamaliel quero dizer que conheço teu pai bem como sua situação de abastança naturalmente nas suas expressões de afeto não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã a vida espiritual seu amparo portanto seria valioso mas não deixaria de ser precário se não cooperasse com teu esforço próprio na solução de teus problemas e vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável examinada a questão de família vejamos tua condição profissional até agora foste rabino da lei preocupado com os erros alheios com as discussões da casuística com a situação de evidências entre os doutores ganhavas dinheiro na vigilância dos outros mas Deus te chamou a verificação dos teus próprios desvios como chamou a mim mesmo a terra prometida desenha-se aos nossos olhos é preciso vencer os obstáculos e marchar como doutor da lei isso não mais te seria possível então é necessário recomeçar a tarefa como homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia o problema é de trabalho de esforço pessoal é lindo isso aqui porque o Gamaliel fala que na qualidade de rabino como um doutor da lei ou seja tendo a religião como profissão a preocupação é com os erros alheios ele ganhava dinheiro através da religião na vigilância dos outros mas agora ele vai ter que entender a lei de Deus servindo ao próximo o problema é de trabalho e de esforço pessoal ou seja agora a religião ela serve para que cada um de nós se desenvolva cada um com cada um que a gente não olhe a vida do outro que a gente não queira vigiar o outro o desenvolvimento do outro mas sim que cada um de nós porque quando nós nos desenvolvemos o nosso exemplo na prática vai semear a vontade no outro e assim a gente transforma o mundo assim nós conseguimos vencer o mundo e aí ele diz que o moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou sim agora compreendo então ele está compreendendo a diferença que era de ser um rabino de se achar dono de tudo e de todos e das ideias e para agora ser um cristão que o cristão ele vê a ele próprio o foco é o crescimento individual na prática e essa prática vai fazer com que este exemplo semeie no coração do outro a vontade de ser diferente e ser uma pessoa melhor muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima